Fala pessoal, vamos para mais um dia de trabalho no container, espero que tenham gostado do último episódio e aprendido alguma coisa, afinal você tem que tirar proveito do que você assiste porque eu acho que você é um sobrevivencialista, mas vamos lá. Hoje está um dia chuvoso, a gente não vai conseguir fazer nada externo, tinha outros planos para trabalhar fora do container, mas vamos ficar com trabalhos mais delicados. A gente está fazendo tudo o que pode para fazer tudo o mais bem feito possível, mas estamos aprendendo no processo também e algumas coisas dão alguns problemas que a gente já viu. Essa gelada aqui não vou usar como exemplo porque ela está toda acabada, mas aqui dá para ver que ela tem alguns pontos de água correndo. O que está acontecendo? A gente está reparando, quer ver só, quando a gente abre ela, ela fica com um acúmulo de água aqui em cima do recuado, vai cair água, quer ver? Aí, isso quer dizer o que? Que ela merece uma pingadeira como a gente colocou na porta que você viu no último episódio. Então decidimos colocar uma pingadeira, aquela abinha bonitinha que ficou no capricho, para falar a verdade. Vamos botar em todas as janelas, não foi difícil, foi fácil de fazer, então decidimos fazer em todas. Outra coisa, como a gente está aprendendo a fazer solda ainda, não somos expertos, acho que nunca vamos ser, mas a gente faz o possível para ser o melhor. Algumas soldas, não dá para usar essa aqui como exemplo, porque essa aqui a gente deu pancada para caramba, mas vamos consertar também, nesse episódio, precisamos fechar ela. Algumas soldas deu fissuras, pequenas fissuras, ou a gente vai soldar ou calafetar. Eu preciso consertar pequenos problemas de acúmulo de água. Isso não pode acontecer, porque a gente precisa estar com isso tudo resolvido, para fechar as paredes, vai ter isolamento térmico aqui dentro. Não podemos acumular água aqui dentro, porque não vai ser muito legal uma água evaporando e condensando a nossa lata para o talhão do tapete. Daqui a pouco a gente pode estar cheirando mal, porque vai mofar a madeira, pode criar outro tipo de coisa na manta, e isso tem que estar sanado. Foi bom essa espera, porque está chovendo, a gente está conseguindo avaliar esses vícios que estão acontecendo de trabalho. E nesse episódio você vai ficar comigo, a gente tentando resolver tudo isso aqui. Bora lá! E vamos começar então o trabalho. Eu vou tentar salvar o que sobrou da nossa janela cobaia. O acrílico eu não vou utilizar, porque ficou muito danificado. Das marretadas e pedras, ele arranhou todo. E não, não é legal. A gente tem ainda sobra de acrílico aqui em algum lugar, está lá no canto. Eu só vou usar esse mesmo para fazer as furações. Vamos remarcar de novo. Eu quero salvar isso aqui, ó. Vou tirar, vou desamassar o que der, para eu já soldar todo esse conjunto pronto. Por quê? Porque as esperas já estão lá. Então, quando eu soldei, eu soldei já com o outro lado aqui. Não posso correr esse risco de soldar um lugar errado. Isso aqui eu vou botar uma peça nova, provavelmente. Eu tenho aqui, não. Só me sobrou isso aqui. Vamos tentar economizar, porque o ferro não está barato. Pronto. Praticamente, será que eu consigo desamassar isso? Pô, se eu consigo, vai ser uma mão na roda. Acontece que eu não tenho mais essa pecinha aqui, ó. Eu comprei o número certo, que foi uma bobeira minha, porque isso aqui custou nem um real. E agora, eu sou obrigado a salvar, mesmo que eu corte, na verdade, eu não estou afim de fazer esse conjunto. Bendita hora que a gente foi quebrar a janela. Bom, eu queria salvar isso aqui, mas não vai dar. Tá? Ó, extremamente torcido, um para cada lado. Eu vou tirar só isso aqui, que esse eu não tenho, mas eu tenho esse aqui, ó. Olha que legal. Então, esse está prontinho. É só a gente reutilizar ele. Eu vou cortar ele fora. E vamos fazer tudo do zero. Já tem uma manha, já sabemos fazer, sabemos as dificuldades. Só, o que me interessava foi tirado. Agora podemos fazer do zero. Eu sempre esqueço que está quente, cara. Não fui mostrar de vídeo, mas quando eu fiz aqueles suportes da escada, tá? Eu tirei a mão da luva e comecei a amontoar as coisas do meu lado. E eu esqueci que fazia só dois minutos. Eu levei a mão. Quando o teu cérebro calcula pegar uma coisa, ó. Ele calcula pegar isso com força, porque é pesado. Então, tu não vai com a mão leve. Cara, eu abracei o negócio. Os três dedos. Uma semana, você sentia minhas digitais aqui, ó. Tá? Torrou o negócio. Eu estava de EPI. Só que depois que eu estava sem EPI, meu cérebro não calculou que eu estava sem EPI. Vamos falar o que agora? Eu vou tirar aqui pela medida que estava já, né? Porque já está do jeito certo. Temos uma. Temos duas. Rapaz. Vamos ter que utilizar uma daqui. Essa aqui eu consigo aproveitar, ó. Ela está só torta nesse sentido aqui, ó. Ela não está atravessada. Eu aproveito essa daqui, porque não vai dar. Ou vai dar. Pode ser que dê. Vai dar. Vai dar certinho para fazer todas as eras. Eu confesso para vocês, aquela janela só rompeu por conta da solda. Faltou mais solda. Eu garanto que se a gente fizesse aqui de solda de fora a fora, uma linha de solda inteira, não vai soltar. Vai entortar o acrílico inteiro, vai quebrar a janela, mas não vai romper isso aqui, ó. Como rompeu. Minha opinião. Vocês podem fazer nada de vocês em casa e testar, que a gente vai adorar ver. Como eu não vou conseguir tirar a janela do local, eu vou fazer as furações tudo antes. Eu vou levar tudo pronto para lá, para a gente não ter que fazer o furo local. Você não tem noção do que é furar o metal na furadeira ou na parafusadeira. É outro tipo de trabalho. Aqui é uma coisa. Nessa máquina. O que eu fiz? Ah, mas é bem colocado o Anderson Machado. Aqui tu fura com muita calma, até porque não pode fazer muita força. Tem que deixar a bloca trabalhar. E correndo o metal devagarzinho. É um trabalho com bastante paciência. Olha aí, ó. Mas também fica perfeito. Vou dar uma lixadinha aqui para tirar essa solda antiga. Tivemos que abortar a missão nesse dia chuvoso. Você está vendo pela janela, o céu está claro e tem sol para caramba. E está calor aqui dentro. Estava um pouco complicado trabalhar. Eu precisava trabalhar lá pelo lado de fora, levantando a janela, para fazer as soldas do batente do acrílico. Então, tivemos que sair fora. Ficamos o dia posterior sem fazer nada, porque choveu para caramba. As janelas agora com esse calor estão secando. As de cá que estão batendo o sol estão sequinhas. Vai ser massa trabalhar. A de cá, ainda que não bate o sol, ainda tem umas gotas d'água. Então, vamos começar a fazer as reformas aqui. Eu já fiz um negócio para testar, que acabei não mostrando. Foi uma pena. Vem cá comigo. Como eu falei, as janelas têm que passar por uma revisão. Essa daqui, eu já sabia que estava cheia d'água. Eu fiz um furo e correu uma cachoeira. Tem água ainda. Foi uma pena não ter mostrado para vocês. Correu aqui quase um minuto de água. Estava bem cheia. Vou fazer mais um furo aqui. E vou fazer para garantir. Um furo aqui, um furo aqui. Além disso, eu vou passar, mas vou fazer uma revisão. Toda a selada de PU, né? Toda a produção que a gente fez de PU. Vou revisar todas. Mas antes, eu já vou dar uma lixada. Eu vou passar pelo menos duas de mão de Prime e duas de tinta de uma outra cor aí. Bota aí nos comentários. Já que cor que vai ser. Que cor que vai ser. É, vamos lá. A gente fez com a escada. Foi legal. E vou fazer isso em todas as janelas. Ah, também eu vou tirar o acrílico fora. Eu acho que eu já tinha explicado isso. Mas estou revisando de novo. Que passou aí dois dias. Eu já esqueci o que eu falei. Vou tirar o acrílico. Porque eu preciso também fazer um reparo dentro do batente. Porque tinha só uma de mão de Prime. Tá? E a gente acabou colocando o acrílico antes do acabamento final. Pelo menos do lado interno. Então vem comigo. Que hoje é trabalho. Quer dizer, é retrabalho. Tem que ser feito. Não tem como esperar. Vamos lá. Vou usar uma broquinha de aço. Para furar aqui. Deve ser uma 4, 5 milímetros. Eu vou fazer dois furos cada uma. Tá? Não vou correr o risco de eu fazer. Passar o selante PU. Pintar. E ainda entrar água. Então vou garantir com esses furos que vai ser um escoamento. Esse metal como não está próximo do mar, marizinha, essas coisas. Ele vai criar essa ferrugem. Não ferrugem que vai abrir. Isso vai levar muitos anos. Tá? Então, mesmo que entre água e está enferrujado dentro. Porque já está enferrujado dentro. Não tem como mais tratar dentro. Então, eu que abro um respiro para essa que se entrar mais alguma água para dentro, ele vai vazar. Olha só. Tem água ainda aqui. Ó. Vou fazer aqui também. E parece que não, mas vamos deixar esse furo. Daqui a pouco você já vai ficar a esquentar. O calor do sol. Vai começar a evaporar essa água. E vai ficar do jeito certo para a gente trabalhar. Olha aí. Tem água. Esse tem água. Oi, oi. Sai. Olha só. É ferrugem. Caramba, tem bastante água, hein, gente? Olha só. Vamos fazer outra aqui. Uhul. Vamos começar a tirar os acrílicos para fazer uma manutenção de pintura. Quer dizer, eu vou finalizar a pintura, porque não foi nem feito direito. Vamos lá. Tô tentando fazer com a DRAM aqui, acho que é mais... A grande, a esmelhadeira está tendo dificuldade de entrar aqui. Tô raspando muito em outras coisas. Tirei algumas que já estão dando certo. Dá para continuar. Olha só. Olha só. Comecei assim. Ihihihi. Ficou assim. Tchiu. Agora eu vou usar a mesma broca que eu usei para furar, tanto o acrílico quanto o metal, que deu tiro todo o corpo do ribite de dentro. E é só puxar o acrílico e vai sair. Olha só. Vamos lá. Vou começar agora a tirar esse ferrujo superficial que tá aqui, ó, por conta da água. Vou usar a escovinha de aço, porque a esmerilhadeira não vai entrar em tudo quanto é canto aqui. Não vai sair muita coisa, mas já vai ajudar. Vamos trancar aqui. Muito bem. Vou botar o óculos. Mais ou menos. 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 Fizemos o que podia pra tirar o máximo da ferrugem que tava na janela. Não era um ferrugem grosso, como eu falei, era um pó de ferrugem, praticamente, porque molhou. As janelas já tinham moça pintada até agora. Então agora nós vamos fazer do jeito certo. Lixamos ali com a escovinha de aço, um pouquinho com a mão também, raspamos, fizemos o que podia. Agora vamos aplicar um convertidor de ferrugem. Esse produto aqui é muito massa, porque você aplica ele no local, né? Que tem ferrugem, obviamente. E ele vai transformar numa base pra pintura. Praticamente um primer, né? Não é o primer de pintura, como a gente tá aplicando ali, mas é um primer de preparação para pintar. Então você já pode pintar direto em cima dele. Mas mesmo assim, a gente vai aplicar o primer primeiro, pra depois a pintura. Vem com a gente. Vocês assistiram no episódio anterior que eu fiz a aba da porta? Pois então, agora é hora de começar as abas, que eu também chamo de pingadeira, para as janelas, tá? De novo, comprei essa chapa aqui, zincada. E vamos fazer os cortes, várias tiras, né? E com uma pequena dobradura, pra dar o charme também, né? Que fica legal. Quer dizer, é porque eu gosto de arrumar serviço. Não precisava, só o reto tava bom. Mas vamos lá. 56. 66. 67. 55. 57. 60. 61. 63. 64. 68. 68. O dia está quase acabando, a gente já aplicou o convertedor de ferrugem, as janelas secaram bastante, então é hora de terminar aqui o nosso resserviço da janela de teste que a gente fez. Preciso colocar o resto dos batentes do policarbonato, falta a última peça aqui, mas também tem que colocar as trancas ou os fechos, né? E aquele nosso bracinho que mantém elas abertas. E eu precisava soldar por fora, e com chuva não dava. Agora eu consigo. Agora eu vou soldar aqui o bracinho articulado, vamos tentar fazer isso de primeira. Deixa eu perder isso aqui. Como é ruim trabalhar com essas luvas, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, minha gente. Ah, garoto. Quase. Falta só as trancas agora. Já podemos continuar aqui o processo de aplicação do PU. Perfeito. Pronto, lixado. Agora vamos começar a soldar as pingadeiras. Eu não sei se vou conseguir terminar ainda hoje, mas eu estou cansado. Mas vou tentar. Tentar começar. Está vindo buraco. Esquece. Vai dar zica. Bora, mais um dia, pessoal. Como vocês viram aí, a gente ficou até tarde. E vou até dar uma dica aqui do tio. Às vezes você está muito cansado, você está levando do trabalho até tarde. E às vezes as coisas podem ser erradas. Tentei soldar, deu errado ali, a máscara não funcionou. Estava aplicando já a PU. Eu tinha sereno e já estava molhando o metal. Vamos se respeitar. Pronto, é outro dia. O dia está ensolarado. Estou até com a roupa diferente. Estou com bermuda. Olha só. Vamos lá, vamos trabalhar. Eu consegui aplicar até a janela da frente. Falta essas daqui. Por um lado foi bom. Fiz questão de fazer pelo menos aquela janela do lado. Porque ela não bate só o dia inteiro. Só passa a pedaça lateral de trás do contêiner inteiro. Eu vou fazer essas agora, que vão secar rapidinho. Por que eu digo isso? Porque eu preciso que o PU seque. E esse negócio leva 12 horas para secar. E eu preciso ainda pintar. E está ficando longo esse episódio. Esses tipos de trabalho, vocês já acompanharam quando a gente fez a janela? Da serralheria, de pintura. Por isso que a gente não gosta de pintar. É um processo que demora demais. Você tem que respeitar o produto, a secagem. Senão não vai ficar legal. Então, mas é o que tem. Para vocês aí é um episódio, para a gente são vários dias de trabalho. Bora! Bom, estou aplicando aqui a segunda demão do convertedor de ferrugem. Vamos seguir o manual direitinho. Para ver se a gente consegue um resultado melhor aí. Mais adiante com a nossa pintura. Hoje estamos com o dia bom do sol. Seca rápido. A segunda demão é meia horinha. Que já pode sair aplicando a tinta. Ontem o tempo, a gente aplicou muito tarde. O tempo estava meio úmido. Estava demorando a secar. Mas hoje está de boa. Prontinho. Cara, ficou bom. Estamos de máscara nova. Nossa, deu PT. A lente não clareava mais. Ela escurecia e não voltava. Botei no sol para carregar. Até uma bateria interna aqui. Porque isso aqui é eletrônico. Mas não funcionou. Mas vamos lá. Vamos tentar solar isso aqui do jeito certo. Ontem à noite a gente não conseguiu fazer. Vamos tentar não furar lata porque é fininha. Então tem que ser uma solda bem delicada. Olha o buraco. O bagulho em torno inteiro. Vai ficar muito feio. Pessoal, é o seguinte. Tivemos que trocar as chapinhas que a gente começou a fazer aqui. Porque a gente pegou chapa de 1mm. A chapa que nós usamos aqui na porta. Ela tem 1,5mm. Quando eu voltei para comprar. Eu não lembrava mais ou menos as pessoas. Essa aqui, essa aqui. Eu olhei assim. Não. Acabei trazendo uma de 1mm. Empenou. Ficou horrível. Acabei arrancando. Acabei nem mostrando esse reserviço. Está ficando pombom já. Não pode. Isso não dá prejuízo. Comprei uma chapa de 2mm. É impossível empenar. Porque se a de 1,5mm não empenou. Que tem aquele tamanho todo. Essa daqui que tem 50mm e 6mm não vai empenar. Ainda estamos aí nessa briga dessa pingadeira funcionar. Mas vai funcionar porque ela é precisa para não encher a janela por dentro de água. Vamos lá. Começar o trabalho novamente. Parece que ficou legal. Essa é a última salda desse episódio. Caraca. Cansei. Agora é começar a aplicar o primer e depois pintar e depois colocar o poliuretano policarbonato. É isso. É aquele negócio de plástico. Parece plástico. Enfim conseguimos fazer a beditaba para não correr água por dentro da nossa janela. Agora vamos começar a aplicar o nosso primer. Essa aqui é a janela que eu apliquei ontem. Já está tudo sequinho já. O PU. Então já dá para a gente começar a fazer a aplicação. Ela ficou com essas manchas escuras por causa do convertedor. Agora já vai ficar bonita. Olha. Aê. Vai ficar bonita. Coisa linda. Importante a gente passar o spray. Porque senão o metal... Fica exposto. Esse metal foi fraco. Que metal de gato morto. Música 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 Bom, a cor que a gente vai pintar as janelas vai ser preto Quem botou preto aí nos comentários Acertou Chicada preta, adesivo preto Janela preta O mundo é preto O rapaz da massa Olha só Que legal Quando a parede vai ser cortada aqui assim a gente vai fazer um acabamentinho aqui, vai encostar Então vai ficar só essa borda interna aparecendo Vai ficar muito, muito Legal Vocês não tem noção? A gente tá ansioso pra começar a fazer o interior Que eu acho que aí vai começar a dar mais cara do que a gente quer fazer na base Porque é a parte que interessa Que vai nos abrigar aqui dentro Não que fosse menos importante tudo que a gente vai fazer pro lado de fora Mas a gente não pode começar a fazer nada no interior Sem terminar praticamente tudo lá de fora Pelo menos a parte de solda e pintura Porque as soldas esquentam e acabam danificando a parte interna Então a lã, como eu já falei no outro episódio Vai estar encostada Vai estar encostada Lã não né A manta pet Vai estar encostada e vai derreter Aliás Para os próximos episódios Olha o que tem aqui embaixo Olha o tamanho Dessas vigas Essas vão ser os suportes Ó Daqui de cima Que vai fazer toda a base De tudo que vai aqui No teto do container Vai ter Vamos já falar Vai ter a caixa d'água Que já tá aqui em cima Vamos ter Vai ser muito legal Acho que é sobre o espaço A gente vai fazer um pequeno deck De observação aqui em cima Mas tipo Nada de segurança Pra ficar ali Dar uma olhada na natureza Coisa e tal Vai ter o nosso Conjunto de energia De aquecimento de água Na verdade E quem sabe Uma plaquinha aí Pra uma iluminação De emergência A gente tá um pouco decepcionado Com esses sistemas aí De energia solar A gente Estudou bastante Fizemos muitos orçamentos Estamos decepcionados Porque não tá fazendo sentido Não tô dizendo Que o trabalho dos caras Tá errado Mas não faz o menor sentido No outro dia A gente conversa sobre isso Beleza? Eu não sei se vocês vão conseguir Ver o resultado Mas ficou muito legal O bacana da tinta preta Fosca principalmente É que as imperfeições vão embora Né? Olha só Claro que tem que dar uns retoques Porque aqui de dentro Eu não conseguia Pelo lado de fora Eu vou levantar Eu vou conseguir fazer Agora com as abas Ficou limitante Eu não consigo levantar Lá em cima Que seria maravilhoso Pra mim pintar Mas enfim É o processo Mas ficou muito legal Quando a gente fizer a parede Que fizer o acabamento Aqui Provavelmente a parede Vai ser branca Pra gente ter bastante Pra refletir A pouca luz Que tem aqui dentro No caso Só duas luminárias Vai destacar bem Essa janela Vai ficar muito legal Agora lá pra fora A gente vai lá pra fora E vou botar uma fita Em volta Pra pintar só A janela E não pintar o conteneiro Inteiro Bom, vou fazer uma passagem De fita em volta Aqui do requadro todo Claro que não é o suficiente Que eu posso Aqui até de ontem Que eu pintei por dentro Deu aqui uma Saiu uma poeirinha preta Mas beleza Não precisa ficar perfeito Esse contene tem que ficar bruto Tem que ficar a nossa cara Não é pra ficar todo lisinho Bonitinho Só que claro Tem que tomar o mínimo de cuidado Então Isso aqui A gente bota essa fitinha em volta Mede isso aqui Tira o pedaço E a gente vai Contornando aqui em volta Do objetivo Que é A nossa janelinha Pra ficar legal A gente quis dar essa pintura Diferenciada Pra dar uma destacada Já ficou legal a escada Com o adesivo da Invictus Aí A nossa apoiadora oficial Da base Contêner E agora mais a janela preta E as abinhas Vai ficar bem legal Bem legal mesmo Bom Agora vamos falar de coisa pessoal Quando eu falo que eu não gosto De fazer pintura Isso aí Dá trabalho gente Tem que ter atenção Tem que fazer Várias vezes Os procedimentos Bem chatinhos E fitar É bem chatinho Né É uma coisa Que você demora Pra fazer Só Pra pintar E tirar rapidamente E é um material Que tu não Não reaproveita Bora pintar Esse negócio Do jeito certo Agora Definitivo Que eu tô ansioso É pra tirar Essa fita depois Só vou dar Mais um retoque Aqui Porque eu não consegui Pintar por dentro Música Música Vocês viram aí todo o processo da gente pintando todas as janelas? Agora eu vou começar a colocar o acrílico e tirar a fita, mas não vou mostrar isso não. Que você tenha o mesmo impacto que a gente vai ter na hora que fizer esse processo. Beleza? Beleza? Bom, chegamos ao final de mais um episódio da Base Container. Espero que vocês tenham gostado. Pareceu repetitivo o serviço? Pareceu para muitos, tenho certeza. Mas foi bom trazer isso para vocês, trazer o que deu errado e mostrar que no sobrevivencialismo também existe contratempos. Assim como na vida normal existe contratempos. E você tem que parar e resolver. Não tem jeito. Quando chega nesse tipo de situação, só tem duas opções. Ou você para e resolve, ou você supera e continua adiante. Não tem jeito. O legal é que vocês viram como a gente montou e como a gente desmontou para reparar essas janelas, que era uma coisa que precisava. A gente colocou essa aba no final. Vocês acompanharam aí o Tiago preparando essas abas com outro material. Não deu muito certo. A gente ainda não é um expert no mundo da solda, nem sei se seremos. Mas quando você boia uma lata mais mole, menos densa, com uma lata mais dura, é difícil acertar na amperagem onde você consegue fundir esses dois metais. Então a chance de tu furar é muito grande. Aconteceu isso ali. Me deu um nervoso danado, porque a gente quer antecipar o serviço. Esse trabalho que vocês acabaram de ver em um episódio durou quase quatro dias para a gente, porque tem coisas que tem que esperar como aplicação do PU. E o legal disso que eu quero é que vocês aproveitem cada situação que aconteça. Eu não vejo isso só como entretenimento, porque é a realidade. As coisas são assim. Você tem que ir resolvendo por etapas. Então foi muito legal. Era uma coisa que precisava fazer para a gente pular para a próxima. Está resolvido. E ficou muito, muito legal. O container ficou bacana. Não perdeu a característica. Destacou mais o nosso trabalho nas janelas. Destacou mais todo o visual do container. Está combinando adesivagem do nosso patrocinador Invictus. Com a escada, com a janela. E com a porta agora. Eu ainda, na minha opinião, esse brasão está destoando demais. Estou louco para botar um preto nele. Mas isso aí pode vir depois. E é isso aí. Veja os episódios do container, não só como os caras trabalhando, mas sim com o objetivo sobre o visualista que está empregado em cima dele. Volto a falar. É uma base de fuga. É uma base de trabalho. Ela vai ficar pronta para servir para essas duas situações. Se a gente precisar sair daqui hoje e ir para um lugar seguro, a gente bota esse negócio no caminhão e leva embora. Se a gente comprar um terreno e quiser trabalhar lá sem ter um barraco de obra, a gente tem esse lugar para ficar lá. E trabalhar e ter tudo o que a gente precisa. Ele vai ter estoque de comida, de água. Bom, isso aí tudo vocês vão ver daqui para frente. Eu não quero entregar o jogo agora. Mas ele vai ter muito planejamento ainda em cima dessa base, que não é só construção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Claro, aquele recado de sempre. Deixa o teu gostei, a tua curtida lá. Comente lá e compartilhe esse vídeo. Pega ele, joga para os teus grupos de WhatsApp. Embaixo da tela do vídeo, aí no YouTube, tem uma setinha aqui curvada. Cara, aperta ali, que ele já vai te direcionar stories, WhatsApp. Cara, joga nesses teus milhares de grupos de WhatsApp para esse vídeo chegar a mais pessoas e o sobrevincialismo continuar crescendo. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Até mais.